Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Música